As pessoas de negócios foram lançadas na Campus Party do ano passado, com o mote da Copa do Mundo, e de lá surgiram uma série de empresas bastante inovadoras, pessoas que algumas deram certo, as outras também deram certo, mas falharam, e isso é importante, ou seja, quando a pessoa tem uma primeira iniciativa e ela consegue levar adiante e consegue criar critérios de saber que essa ideia dela, ela não deve dar certo, foi uma experiência, e isso é que vai fazer o negócio de vocês ser cada vez maior. Então, essa maratona de negócio é um grande laboratório, todos aqui vão ser vitoriosos dentro dessa premiação, porque não há quem, a gente está dizendo aqueles que tiveram um melhor desempenho, que tiveram um melhor resultado, mas todos vocês vão carregar consigo uma experiência muito importante, que é ter desenvolvido uma ideia, um projeto, em quatro ou cinco dias, terem conversado com várias pessoas em grupo, entre vocês, com os consultores do SEBRAE, com toda a equipe de mentores aí que estava à disposição, para que essa ideia fosse cada vez mais aprimorada e cada vez mais importante nessa trajetória de vocês como empreendedor. Então, espero que vocês tenham gostado muito dessa etapa, dessa programação que a gente criou, e vamos, então, passar, sem mais delongas, a palavra para o Márcio Brito, que vai dar um recado aí do SEBRAE com relação a mais essa atividade que a gente fez junto com o SEBRAE dentro da programação de empreendedorismo da Campus Party 2014. Obrigado, Márcio. Bom, pessoal, é a segunda maratona que o SEBRAE participa, é a segunda vez que a gente fala efetivamente de empreendedorismo e faz isso acontecer dentro do evento. É muito legal a gente chegar com ideias aqui e transformar isso em negócio. E está vocês aqui, e a gente do SEBRAE sentiu um pouco dessa, da energia, chegar no primeiro dia, sair correndo atrás de consultores, problema na plataforma, preocupação com horários, para enviar a chamada. Isso é o legal, essa é a pegada legal, acho que vocês estão de parabéns com tudo isso. O SEBRAE, mais uma vez, fica muito agradecido por ter ajudado vocês. Continuem procurando o SEBRAE quando vocês quiserem transformar alguma ideia em negócio. E é isso aí. Eu estou também ansioso aqui para ver o resultado. Para quem não ganhou, parabéns. Para quem ganhou, parabéns também. E a gente se encontra para frente. Tá bom? Obrigado a todos aí. As palavras do nosso inspirador maior, chefe do Olimpo, Tomásio Prenutti. Muito bem. Fechamos as maratonas por segundo ano consecutivo. Foi uma experiência muito boa, mas com algum erro que temos clarissimamente identificado e que não vai se repetir para os que o ano que vem participem na Campus Party. Maratonistas, campuseiros, são vocês. Muito obrigado pela sua participação. Mas temos que procurar mais pessoas por uma atividade tão interessante e tão intensa. Quero felicitar o SEBRAE e a ajuda dos seus profissionais, porque sem eles a maratona não seria ok. E quero também dar as graças ao time da maratona, liderado pelo Nicolás Sassenstein, e a todos os voluntários da área de empreendedores que han trabalhado muito, muito seriamente nisso. Eu acho que merecem uma salva de palmas. Muito bem, pessoal. Então agora chegou a hora. Vamos lá anunciar os grandes vencedores dessa segunda edição das maratonas de negócio. Bom, vamos começar então pela maratona de educação. Aliás, antes de falar os resultados, vamos mais uma vez repetir os prêmios. Os prêmios oficiais, o prêmio oficial dessa maratona, que está no regulamento, é o ingresso para a próxima Campus Party no Brasil. O SEBRAE, gentilmente, também está cedendo uma consultoria, um acompanhamento de três meses para os vencedores, com 20 horas por mês online. A LocalWeb tem um prêmio de 500 reais em serviços, também que vai ser disponibilizado para os vencedores. E a Três Corações também trouxe um presente para os vencedores, que é uma máquina de café. Olha só, que bacana. Vão tomar muito café para validar a ideia de vocês, colocar a ideia de vocês na prática aí. Então, vocês já têm a ajuda da máquina de café. Então, vamos lá, pessoal. Vencedor da maratona de educação. Érica Campanha, Estúdio de Design de São Paulo. Abertura de São Paulo. Obrigado. Olha lá, a máquina de café. Parabéns, Erika. Muito bom o seu projeto. A Erika fez um projeto muito bacana. De um display para crianças. E com esse projeto, ela foi vencedora da maratona de negócios de educação dessa edição. Erika, quer falar alguma coisa? Dar um depoimento? Então, eu queria agradecer a oportunidade de ter todo esse conhecimento nesses poucos dias aqui. Eu cheguei aqui mais ou menos achando que eu entendi alguma coisa. Aí eu vi que eu não entendia nada e a gente foi construindo isso junto. Então, eu queria agradecer a todos vocês que me deram consultoria o tempo inteiro, deram atenção. Aos palestrantes também que conversaram o tempo inteiro e ouviram os meus projetos. E toda essa oportunidade de mostrar uma coisa que eu fiz na faculdade, que cresceu, está tomando uma proporção aí muito real. Então, eu queria agradecer de coração a todos vocês. Obrigado. Vamos lá agora para o projeto vencedor da maratona de empreendedorismo social. Todos os maratonistas de empreendedorismo social que estão aqui presentes. O grande vencedor foi Luan, do projeto Burro Sem Rabo. Parabéns, parabéns. Você vai receber agora simbolicamente o ingresso, simbólico da próxima campus. Você tem direito. E também a máquina de café, com certeza. Três corações. É isso aí, Luan. Luan, algumas palavras aí. Como foi essa experiência? Fala aí para nós. Muito obrigado e queria agradecer a vocês todos, todos os envolvidos na maratona. Sebrae é a segunda maratona que eu participo. Eu participei ano passado na maratona no Rio de Janeiro. Não cheguei nem na final. Com certeza, tudo o que eu aprendi lá já foi evolução aqui também. O nosso campo está melhorando. E queria dedicar também esse prêmio para todos os carroceiros do nosso país. E deixar bem claro que o que nos motiva são eles. A gente quer aliviar a situação deles, amenizar a situação deles. E se Deus quiser a gente vai chegar lá. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Valeu, muito bom. Parabéns. Parabéns. Faltam mais dois agora. Agora, o vencedor, temos a maratona de jornalismo e comunicação 2.0. Onde o vencedor foi o senhor Luiz Braga. Projeto Opsune. Parabéns, Luiz. Olha lá, vai ganhar o ingresso da próxima Campus Party. Parabéns. E também, lógico, a máquina de café. Muito bom. Claro, palavras agora. Bom, eu acho que eu integro aquela legião dos não nativos digitais. E a maratona é uma prova de que mesmo nós, porque todos os meus colegas são da mesma geração, aproximadamente, é uma prova de que todos podem começar uma experiência nova. E a maratona foi uma grande ajuda para nós nesse ponto. Muito obrigado. Parabéns. E agora, pessoal, tivemos a maratona de inovação em comércio e serviço, que foi a que teve o maior número de projetos inscritos. Ao todo, foram 12 projetos avaliados, ou seja, foi a mais disputada. A gente fez a tabulação dos dados também lá, o resultado foi bem apertado. Então, tivemos alguns projetos que, assim, disputaram, chegaram quase juntos lá na linha de chegada. Mas, infelizmente, a gente tem que anunciar um vencedor. E o vencedor é o Guilherme Mori. Silver Streaks. Vai receber aí, simbolicamente, a entrega, o ingresso para a próxima Campus Party no Brasil. É isso aí. E a máquina de café. O Marcelo não é do Marcelo. O Marcelo está querendo ficar com ela lá, mas, infelizmente, tem que ir. Eu só vou pedir para todos os vencedores não saírem daqui ainda, ficarem aqui para a gente tirar uma foto dos quatro, tá bom? Depois. E todo mundo também que está aqui. Palavras? Bom, queria agradecer a organização por tudo que vocês fizeram. Foi o que eu falei com o Nicolas ontem. Muita coisa eu já conhecia, mas foi muito bom rever e ver que tinha muita coisa para trabalhar ainda. E esses quatro dias aqui proporcionaram muita coisa para o meu projeto, para mim, como pessoa. Enfim, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Obrigado. Parabéns. Então, eu queria chamar agora todo mundo. Todo mundo. Todos os maratonistas que estão aqui para fazermos a foto oficial. Vamos fazer uma foto geral e depois uma foto com os quatro vencedores, tá? Os voluntários também, claro, por favor. O meu, o Diego, a Mari lá, que ajudaram a colocar sempre os dados que vocês mandavam para nós. Ajudando a fazer os posts. Ajudando a fazer os dados. Obrigado. E agora fazer uma foto com os vencedores, por favor, os vencedores oficiais. Obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.